Um trato e cama, um Python Line chama Uma pentada e gama, relax na cama Contando as gama, você gama porque elas me amam Mas hoje eu tô flat, max nessa porra aí Você é mais brava da cidade, solta a voz de qualidade Solta a voz de qualidade Boa noite Guarulhos, naquele pique Naquele pique que eu começo, ai Brenos Cê sabe mano que no fim nós vai rimar os extremos Assim que já funciona, nós extravasa Eu soltando a minha voz pra te buscar dentro de casa Pois eu sei que você é daqui, mas eu não me corto Porque se tá na minha reta, mano eu entorto Cê tem que entender o zelo, hoje eu vim pra dar o sangue Então cê vai ficar da coré do seu cabelo Naquela pegada vai tomar porrada, chama lavada Cê sabe mano, nem adianta olhar pra minha cara Porque cê tem que entender na função Nomeado bicho papão, vem assustar a assombração Eu já entendi, mas eu faço legado Nomeado bicho papão que só vende papo furado Enquanto Breno já fura o papo Então sou papo, vou fazendo isso mano Sabe que é o fato, Magno Cê não atacou direito Cê não me ajudou a fazer uma resposta Um ataque mais direto ou concreto Então aguenta, vermelho Magno Eu sou magma que te esquenta Aê, cê não entendeu que é muita treta Eu vou fazendo essa guima que é foda Sabe, não rejeita Então cê vai entender Sabe que eu vou explicar Me buscar na minha casa Sério mesmo, muçulmano Aí cê vai pindar Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Magno Diferentemente Calderão Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Brenos Temos uma série, tudo que vai Volta Eu vou puxar o grito, família Levanta a mão Assim, ó Assim, ó Assim, ó Vai se f***ir Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Um, um, um Um... Um, dois, três, dois, um Um følским Eu falei até mano do muçulmano Queira canal Mas que mano você aqui é um papo É canal, é sete minutos, sete rastiramos, o sete minato que já passa Sabe que eu não me intrometo, mano, sou estreito Eu te ganhei, foi maus, pede a bala house Que eu sou taus, Brenos é o próprio caos que ocasiona Mas o óc, mas cê não soluciona, na verdade é um soluço Tipo o do pica-pão, mas sabe que isso aqui foi a busto Fica o seu corpo aqui no chão, que é onde, mano, sabe, eu prego Identifica toda essa lavagem que eu faço É que eu tenho um escáforo cego, não Eu enxergo, tipo nível de rima, não sei se ouviu Só que em questão do magno, é muito menos do que oito mil Isso que cê fala, valeu Cê tem que entender na levada, você é o pica-pau Eu sou o Leôncio, aquele cara que te amassa Ele fala que eu sou um muçulmano, só que a rima é tete-a-tete Eu não sou um muçulmano da internet, sou da Zarabia, com uma K47 Foi na minha frente agora, esse cara, o que vai ser? Não corteado, falou que eu não ataquei direito Cê sabe, mano, vai se fuder Só que o MC, que é MC de verdade, mesmo sem ataque, tem o que responder Essa que é a vida, o que vai ser? Descortejado, ruim na minha frente, amigo Eu nem vou alterar o resultado Sabe por que, Breno? Tem uma coisa que eu vou te falar Da outra vez cê me ganhou roubado e hoje eu tô pra te cobrar Sim, sim, sim Toma, 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 toma Caralho Caralho Você pode ter um soluço, mas não vai solucionar o seu problema Sabe por que? Eu rimo a Vera Eu vim de longe, não trouxe nem tema Esse cara na minha frente agora não entende que sua cara se capasma Tá com soluço, amigo? Cê nem é branco, mas parece que viu um fantasma Eu entendi, não é fantasma Falou que era um muçulmano com uma K47 Na verdade, coloca a C4 no seu corpo Nem assim você vai estourar no rap Tá bom? Oh, 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 oh Demorou, 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 ah Então vem JK4A7, tenta me acertar Só que Breno te debasta Muçulmano, seu limite é uma esquina Olha a rua que basta Isso que ele fala Tá ligado, mano, que cê não convive Não vou estourar porque falo realidade Cê é bomba, cê é do traffic Canto que não vive Por isso eu vou além Da hora você bombar Falando de mini carro que não tem É, mas vários mano até faz isso Tudo bem, não tem a beleza Só que fazendo Davios E se Davios, coloca comida na minha mesa Sem maldade, mano, eu vou improvisar Se você reclamar, não fala aí É você, mano, que vai pagar Mas eu não me importo com isso, mano Cê tem que entender a função Minha casa tá longe e eu tô sem mesa Eu me importo com sua cabeça no chão Essa que é a fita Sabe por que, meu amigo? Eu falo, esse é meu esforço Minha mãe se alimenta do lado de lá Aqui eu faço fome Mas cortando teu pescoço Então coloca minha cara no chão Sabe, mano, que eu vou improvisando Todo mundo odeia o Cristo Toma um golpe baixo Cabeça tá no chão Olha os índios, tá chegando Pega a fita Eu fomo, o que faz? Sabe, né, meu mano, é atrativo Cê perdeu todas as voltas Cadê seu sentido destrutivo? Eu perdi todas as voltas Eu acho que tá te faltando os parafusos Todo mundo odeia o Cristo Eu já apanhei igual o Cristo Hoje tô batendo igual o Caruso Você sabe, eu vou falar Cê é o Cristo Chama o Druatônia Pra vir aqui te ajudar Cê tá batendo igual o Caruso Calma, rebola Da hora, batendo no único preto Da tua escola E aí, vamos dar uma atenção Aê, família Agora é hora da montação, caralho Vamos alto consciente Dá um só, hein, mano Segura Barulhos, barulhos Pra quem gostou das imãs do Magno Diferentemente Muito barulho Quem gostou das imãs do Breno Levanta só uma mão E segura Pra quem gostou das imãs do Magno A nossa direita aqui, certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um E aí, levanta uma mão agora pra quem gostou das imãs do Breno É isso, visual, família E aí, Breninho, próxima fase